Estados Federais Eduardo Bolsonaro, do PL e Tabata Amaral, do PSB, ambos de São Paulo. Eu quero agradecer a presença de vocês, a vida também arriscar, então eu fiquei pensando, será que eu vou conseguir colocar o Bolsonaro ao vivo dos Estados Unidos e a Tabata aqui do Brasil? Ao mesmo tempo, a gente conseguiu, entrega para vocês aqui, espectadores do nosso conteúdo na CNN Brasil, este grande debate. Donald Trump vai voltar a comandar a Casa Branca após quatro anos de governo Biden. O republicano venceu tanto no colégio eleitoral como no voto popular e vai governar com maioria no Congresso, uma Suprema Corte conservadora e uma oposição enfraquecida. Com isso, Trump terá a oportunidade de implementar as promessas de campanha, entre elas uma política econômica mais protecionista, restrições na imigração e uma mudança clara na agenda ambiental dos Estados Unidos. com impactos no mundo, todas elas com impactos dentro e fora do país. Vamos agora ao nosso grande debate, neste primeiro bloco, começando pelo Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro, que fatores levaram Trump à vitória? Basília, boa noite. Boa noite, deputada. Eu acredito que os principais fatores foram o foco na questão interna norte-americana. Ele está vendo o americano comum da classe média, que é a maior parte da fatia aqui do eleitorado americano, ele está preocupado com a questão da inflação, que vem sumindo muito. O americano não é acostumado com essa questão da inflação. Então, ele compara, por exemplo, como é que estava a vida durante o governo Trump e como é que está a vida hoje em dia. E, nessa comparação, ele tem saudade do passado. Então, esse é o primeiro aspecto positivo. E, pelo lado negativo, ele vê uma prioridade naquela chamada agenda woke, com a qual ele não concorda. Então, tudo passa por questão de escola, ideologia de gênero, a transição de sexo para crianças que são menores de idade, por vezes passando por cima da autoridade dos pais. Então, todo esse tipo de agenda, o Trump, ele se comprometeu em acabar com esse tipo de coisa. E a questão do emprego é a questão que realmente vem forte com relação ao Trump, de fazer uma economia forte. E a gente já sente o reflexo disso aqui no Brasil. Tanto é que os investidores estão correndo para comprar dólar, o dólar disparou, porque eles acreditam que os Estados Unidos vão voltar a ser uma grande economia, vai virar uma política muito mais pró-mercado, muito mais liberal e menos socialista. O Trump, que no governo passado fez a maior redução, a maior corte de impostos de toda a história dos Estados Unidos, um pouco o exemplo daquilo que ocorreu aqui durante o governo Jair Bolsonaro, onde mais de 4 mil itens foram reduzidos os impostos e o governo acabou arrecadando mais. Então, esses fatores foram os principais que levaram o Trump a ter essa esmagadora vitória, inclusive no voto popular, que lá nos Estados Unidos a eleição se ocorre através dos delegados. Quem ganha no Estado leva todos os delegados daquele Estado. E desde 2004, um presidente republicano não era eleito, tendo também consigo o voto popular. Ele colocou mais de 5 milhões de votos em cima da Kamala. Então, isso foi um claro recado da sociedade norte-americana, dizendo que prefere um presidente que foi censurado, que foi indiciado, que foi perseguido, ameaçado de ser preso, que ainda assim preferem esta pessoa do que qualquer outra alternativa proposta pela esquerda, seja Joe Biden, seja Kabbalah ou qualquer outro tipo de presidente. Então, é um claro recado de que eles querem, sim, uma mudança. E isso daí já começa a vir aqui para o Brasil, nesse mundo globalizado que a gente vive, a afetar o imaginário do brasileiro. Porque se em 2016 Donald Trump foi eleito em circunstâncias improváveis, tal qual ocorreu com Bolsonaro em 2018, e também os dois acabaram não sendo reeleitos, reclamando de suspeitas de um processo eleitoral duvidoso, agora Trump retornou à presidência. Então, por que não também Bolsonaro não pode ter a chance de fazê-lo? Lembrando que, sim, tem que ser revertida a questão da inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro, mas aí eu deixo a pergunta para vocês da plateia. Por que Bolsonaro está inelegível? Por se encontrar com embaixadores? Por subir num caminhão de som e dar um discurso no 7 de setembro? E, por outro lado, o que a gente vê na presidência da República aqui do Brasil é uma pessoa que foi condenada por dezenas de juízes, em várias instâncias, por corrupção, lavagem de capitais, teve uma manobra jurídica dentro do Supremo Tribunal Federal para retirá-lo da cadeia e depois torná-lo elegível. Então, é a esperança de que Bolsonaro retorne também em 2026, começa a ventilar aqui pelo Brasil. Bolsonaro, você está nos Estados Unidos? Onde e por quê? Basílio, eu estou falando aqui do estado da Flórida, eu acabei de retornar de Palm Beach, que é a residência oficial do presidente Donald Trump, o seu resort conhecido como Mara Lago. Tive um convite para acompanhar a apuração da eleição ontem de lá, um jantar um tanto quanto reservado, especial, contou com a presença de diversas personalidades, Elon Musk, Vivek, Trump Jr., Jared Kushner, pessoas que têm uma grande influência internacional e é por isso que eu estou aqui nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro, como a volta de Trump impacta aqui no Brasil? Você já pensou, já pincelou bastante essas questões na sua primeira resposta, mas eu queria fazer uma provocação a mais. Você disse que Trump foi cerceado, perseguido, mas mais do que isso, ele também se tornou o primeiro presidente americano condenado criminalmente pela justiça. Isso impacta de alguma forma aqui no Brasil também? Olha, Basília, se a lei da ficha limpa fosse efetiva, o Lula jamais poderia ter sido presidente. Aqui no Brasil, a gente já sabe que há muito tempo não importa a lei, importa quem são as pessoas. Então, como a deputada falou, considerou o Jair Bolsonaro um criminoso, mais uma vez eu pergunto, criminoso por se encontrar com embaixadores, criminoso por subir num caminhão de som, 7 de setembro, e dar um discurso? Então, para determinadas pessoas, a pessoa criminosa se passa até perto de uma baleia, no mar. Então, isso aqui no Brasil é tudo uma questão de narrativa, é cochina de fumaça que, enfim, a própria deputada acabou falando até com certa propriedade, até determinado ponto no começo, eu fui concordando com ela pelas razões da eleição do Trump, mas depois vem um diagnóstico totalmente errado. Nós não somos extremistas, nós não somos radicais. O que eu só não quero é que meu filho vá para a escola e retorne com uma orientação diferente. Eu quero que ele aprenda português, matemática, inglês, para, de repente, ter a mesma oportunidade de estudar no exterior, numa boa instituição. Então, acredito que é mais ou menos por aí. Agora, focado na pergunta que foi com relação aos impactos no Brasil, ele já começa a acontecer. Dias antes da eleição, o Lula, matéria da Folha de São Paulo, falou que uma eleição, uma vitória de Trump nos Estados Unidos, traria em cena uma outra face do nazismo. E agora ele dá parabéns e deseja sorte e sucesso ao presidente Donald Trump. Então, você já vê aí uma mudança nessa comunicação. No entanto, o núcleo duro do governo, como a Glaze Hoffman, Fernando Haddad e o ministro Paulo Teixeira, não conseguiram ainda encaixar esse discurso. Estão falando, o Fernando Haddad falou que acordou uma manhã tensa, o Paulo Teixeira teceu críticas, muito além de críticas, quase xingamentos ao presidente norte-americano, a Glaze Hoffman mais ou menos no mesmo sentido. Então, o governo brasileiro vai ter que, primeiro, se acertar para ver que tom que ele vai adotar. E uma outra questão, falei aqui do dólar, o dólar passou de 6 reais, algo que nunca tinha ocorrido nem quando o Brasil tinha a pandemia. O que deixa claro o que era uma política liberal, comandada pelo ministro Paulo Guedes, e o que é esse desastre que está acontecendo com o Fernando Haddad. Então, os impactos no Brasil serão muitos, e eu espero que o governo tenha responsabilidade, porque senão, daqui a pouco, até a Argentina vai estar passando o Brasil. Tem muita gente, especialmente na internet, com o mantra, se acontece nos Estados Unidos, olha, vai chegar aqui no Brasil. Então, Eduardo, para você, o que esperar da relação entre Lula e Trump? O governo faz sinalizações, demonstrações, de que irá optar por uma relação pragmática, menos pessoal. Olha, seria o ideal, Basília. É isso daí que nós realmente esperamos de um governo responsável. Só que se o Lula mantiver a sua tradicional conduta, por exemplo, recebendo navios de guerra, sancionados pelo Irã, no porto do Rio de Janeiro, ele vai ter problemas com o Donald Trump, porque uma das bandeiras que foi muito implementada nos Estados Unidos, e que ancorou o retorno de Donald Trump, é de resgatar a liderança norte-americana, e não ser um país onde os outros não respeitam. Eu citei, há um tempo atrás, a saída do Afeganistão, quando o Biden retirou as tropas de lá. Todo mundo lembra daquelas cenas dos afegãos se agarrando em aviões militares americanos e acabando por falecer, depois de se soltar de uma altura muito alta. Aquela cena ali que horrorizou o mundo inteiro. Isso daí são cenas que ninguém quer ver se repetir. O Donald Trump, quando ele tentou a sua reeleição e não conseguiu ser reeleito, a gente vai lembrar que muita gente dizia, olha, agora vai ser iniciado com o Joe Biden um tempo de paz. E não foi isso que a gente assistiu naquele momento. A gente viu várias guerras, a gente viu a Rússia invadindo a Ucrânia, a gente vê agora o conflito entre Israel e o Hamas, você vê a China fazendo exercícios militares em torno de Taiwan, a Coreia do Norte voltando a se aventurar em fazer testes com mísseis no Mar do Japão. Então, o Donald Trump representa o resgate dessa paz mundial, e isso passa pelos países respeitarem, por exemplo, essas sanções norte-americanas. Eu falei do Irã propositalmente, porque o Irã agora, pela primeira vez, está mandando mísseis contra o território de Israel. O Irã patrocina grupos terroristas, seja o Hamas, seja o Hezbollah e tantos outros. É por isso, inclusive, que os países árabes que estão buscando paz, os países do Golfo, né? Bahrein, Imperados Árabes, Árabia Saudita, eles estão apoiando Israel nessa guerra contra os terroristas. Então, se Lula continuar desrespeitando a autoridade americana, ele pode vir a ter problemas, inclusive, sanções contra o Brasil. Eduardo Bolsonaro, 10 segundos. Obrigado, Basília. Acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil, sim. Depois de 2016, nos Estados Unidos, teve 2018 no Brasil. Deus quiser, depois de 2024, Trump aqui nos Estados Unidos. Em 2026, retorno do Jair Bolsonaro, para a gente resgatar os bons tempos do Brasil em que pese a pandemia. É, eu também... O que é isso aí... Obrigado.